retorna, Pai, se repetir, Senhor, a pregação que é feita, Pai, hoje ou onde, Pai, nunca mais retorna-se repetir, Senhor, porque toda vez o Senhor se faz novo, Pai, se faz mudança, Pai, em nosso meio, Pai, usa, Pai, o Teu servo, Pai, poderosamente em nosso meio, Pai, fala conosco, Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que a igreja está adorando o Senhor, com palmas de Vitor, amém? Vamos receber o pastor, em nome de Jesus Cristo, o profeta do Senhor, glória, a paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmãos, amém? Você está feliz nesta noite, Pai, abaixar o fundo, amém? Aleluia, você está feliz nesta noite? Olha para alguém e diga, é a noite, meu irmão, se for assim, eu vou para casa, olha para alguém e diga, hoje é a noite, de Deus restituir tudo, o que foi perdido, você crê nisso? Aleluia, abra sua Bíblia, no livro de Lucas, Lucas, capítulo 15, versículo 20 em diante, você veio adorar Jesus, nós estamos aqui somente para render graças e louvores ao Senhor, então se você saiu da sua casa, você veio aqui, deixa Deus lhe usar, diga para mim assim, deixe Deus lhe usar hoje, eu sinto a presença de Deus neste lugar, irmãos, eu não costumo ministrar sozinho, eu uso muito a igreja, então se você veio aqui para ser um instrumento, Deus vai te usar hoje, eu tenho certeza disso, do jeito que você chegou, você não vai sair daqui hoje, Lucas 15, versículo 20, quem achou, diz amém? Amém! E levantando-se, foi para seu pai, quando ainda estava longe, viu o seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou, e o filho disse, pai, peguei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado o teu filho, mas o pai disse aos servos, quem disse irmãos? O pai disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu e ponde-lhe um anel na sua mão e sandália aos seus pés, trazei também o terceiro servado, matai-o, e então comamos, alegremos-nos, porque este meu filho estava, tinha se perdido e foi achado, amém? Deixe a sua bíblia aí no banco, pega na mão de alguém, segura na mão de alguém aí, e diga para ele, hoje é a noite, que Deus quer mudar a tua história, não meu irmão, você veio profetizar, eu quero que você pegue com a boca, ou que você fale com a voz de profeta, e para hoje Deus veio mudar a tua história, Deus veio restituir casas, Deus veio restituir famílias, não se crer nisso, feche os seus olhos, comece a adorar o Senhor, comece a exaltar o nome do Senhor nessa noite, porque Ele está presente em nosso nosso meio, Ele está presente neste lugar, feche os seus olhos.